Pessoal, dá uma olhada nessa dica banca de rua mais uma vez. Bore Inspiração Fendi, caneladinho com bojo, tamanho único, R$ 18,00, banca de rua em frente ao número 105 da Rua Tias. Olha, venham conhecer, ele não tinha cartão, por isso que eu estou passando a referência da banca. Olha as cores que tem, muita tendência desse bore na região do braço. Meninas, Roma Modas, Rua Vitor Hugo 373, em frente ao Shopping Valtier, prêmio numa das saídas, banca de rua. Olha só que bacana, esta calça aqui é uma tendência, já vi em vários lugares, estilo flare, tem uma carreira de botão, nervuras na parte da cintura, R$ 25,00, tem tamanho PMG. Olha, em frente ao Valtier Premium, tá? Esse bore maravilhoso, de linho, gente, R$ 10,00, acreditem nesse preço. Tem tamanho PMG, preto e vinho. Olha as cores da calça. Tem no rosa, tem no azul marinho, verde militar, branco, preto. É muita tendência, esta calça já está virando febre na região do braço. Olha só, esta de linho tá R$ 30,00, esta outra também de linho, a R$ 28,00. Vocês sabem que o linho é um tecido mais sofisticado, por isso que as peças acabam sendo um pouquinho mais caras, né? Olha que linda esta peça, gente. Esta cor também tá muito bacana, né? Parece ter uma modelagem que veste bem, tem tamanho também, PMG. Venham conferir. Pessoal, Fashion Store é uma banca super moderna, com muita tendência, que fica na rua Tears, 407. O número da banca é o 19, fica em frente ao Shopping Tears, muita tendência, porém a banca fecha R$ 6,50. Olha, pessoal, camisetão Fendi, muita tendência, R$ 20,00. Tem tamanho PMG. A camisa jeans amarrada na cintura, cria um look super estiloso, R$ 40,00. Qualquer saia de couro nesta banca, a R$ 25,00. E tem tamanho PMG. Os bores que estão fazendo a composição com a sainha, saia R$ 20,00. Também tem tamanho PMG. Olha, muita tendência, tá? Eles enviam, colocam no ônibus, olha as cores das saias, né? Cores de inverno. Gente, bore Fendi, R$ 25,00 com bojo, de suplex, tamanho único. Tá? Olha que lindo, gente. É muita tendência. Esses bores estão, assim, virando uma febre na região do braço. Shortinhos R$ 30,00, de couro, tem tamanho. Fez a composição com uma bota over denis. Ficou super estiloso, né? Calça de couro R$ 35,00, também tem tamanho. Olha que bacana, né? A saia R$ 25,00. Os bores R$ 20,00, como eu já disse. Venham conhecer essa banca. Vale a pena acordar um pouquinho mais cedo, porque a banca não fica até as sete horas, tá? Ela fica, no máximo, até seis e meia da manhã. Olha, gente, o camisetão é de viscolaicra. Esse é liso, tá? Olha que cor bacana, né? Pra jogar com preto, fica muito legal. Olha o bore, que lindo, gente. Essa cor tem o branco com o preto, tem no tom de terra. Perfeito, venham conhecer. Pessoal, Confecções Deymar. É uma banca que fica na esquina da Elisa Whittaker, com a Rodrigues dos Santos. Tem uma banca pequenininha, mas com peças bem bacanas. Vamos conferir? Olha só, vestido longo, de festa. Frente única, tamanho único, a R$35,00 no varejo. No atacado, sai três por cem, tá? É de crepe. Eu achei bem bonito. Esse do meio é um lilás maravilhoso. Eu acredito que vista aí um 40, 42 no máximo. É um vestido sexy, tá? Olha só as cores que tem. Bem bacana, né? Venham conferir essa banca. O precinho tá legal pra sacoleira, para o varejo. Nesta banca também, ela está vendendo essa jaquetinha, a R$35,00. Tem essa cor caramelo, tem no preto, tem verde militar, tamanho PMG. Olha, o vestido, ele tem uma abertura na lateral, olha, uma fenda, tá? O vestido que dá pra você usar numa formatura, né? Num casamento, quem gosta de usar mais. Tem a parte de trás, que é todinha aberta, forma um X. Como eu já disse pra vocês, a roupa tem a parte de trás, pra ver se veste bem, né? Venham conferir essa banca. Pessoal, saí da rua, fui para o Valtier Popular. Banca 104, 105. Portão, 15. Eles enviam, colocam no ônibus. Calça de couro fake, atacado 35, tem tamanho PMG. No varejo, saia 40. Top cropped de viscose, que dá um nozinho, R$20,00. Tem tamanho também. Aliás, todos os cropped desta banca tem tamanho. Esse no tom de terra, R$20,00. Os shortinhos, maravilhoso. Qualquer shortinhos de viscose, nesta banca, R$20,00. Tem tamanho, gente. Olha, essa ciganinha, a R$10,00. Gente, o precinho tá muito legal pra sacoleira, pra varejo. Essa batinha branca vai até o tamanho extra G. E é um tamanho grande, viu? O extra G é bem grande. Os shortinhos, parece ser um shortinho de verão, mas a gente ainda tá tendo muito calor aqui em São Paulo, né? As sacoleiras que vêm de fora das regiões quentes, Aproveita o precinho, que tá bem legal. Olha, e essa banca tá com muita tendência de cor de inverno, olha. Essa é uma cor de inverno, né? Olha esse croppedzinho, que lindo, R$20,00. Tem um elastiquinho na parte de baixo. E olha as cores, né? Cores de inverno. Tá? O top cropped, esse que dá um nozinho, tem no amarelo, tem no rosê. Venha conferir essa banca. Falam que vocês viram no canal, divano no braço. Obrigada a todos.